Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Primavera, dez mil ures, como esta não há mais Primavera, dez mil ures, como esta não há mais Primavera, dez mil ures, como esta não há mais Primavera, dez mil ures, como esta não há mais Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Primavera, dez mil ures, como esta não há mais Seu ser parito, seu ser parito, dez mil ures, como esta não há mais Seu ser parito, seu ser parito, dez mil ures, como esta não há mais Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Eu quero que a vida inteira, mas o meu amor receio Saquinha, saquinha, é bom, seis verdes, também Bem gente, é do puto,什么, ele nos faz agachar Saquinha, saquinha, é bom, seis verdes, também Mãe, saquinha, é do puto, qualcosa, ele nos faz agachar Ai bordo, 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 Sanguinha, sanguinha, vós, as pernas também Tem o rei de Portugal, que nos passa a caixar Sanguinha, sanguinha, vós, as pernas também Tem o rei de Portugal, que nos passa a caixar A oliveira da serro é, o vinto é vapor oé És oliveira da serro é, o vinto é vapor oé Margarida vai à fonte, margarida vai à fonte Vai buscar o mal-de-alva, vai buscar o mal-de-alva Vai à fonte, é só mãe Vai buscar o mal-de-alva, vai à fonte, é só mãe Na casa da margarida e a casa da margarida Fique a beira do pão-de-alva Aqui, 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 o seu parceiro Aqui, aqui, o seu parceiro A pinha aqui, a pinha aqui, o cipazinho A pinha aqui, a pinha aqui, o pé do meu Ai a pia, ai a pia, o cipazinho Ai a judeus, eu te lavo eu Ai a pia, ai a pia, o cipazinho Ai a judeus, eu te lavo eu A pinha aqui, a pinha aqui, o cipazinho A pinha aqui, a pinha aqui, o pé do meu Apuguei aqui, apaguei aqui, eu sem casinho Apuguei aqui, apaguei aqui, eu com 4 mil Eu, ai apiarei apiarei sem caseinho Ai a Deus televisão e a Jesus do lado meu Vai apgiarei apiarei sem caseinho Ai a Jesusνοi e a Jesus do lado meu Apuguei aqui, apubliquei aqui, eu sem caseinho Apuguei aqui, apodkai aqui, eu pesco meu A punha é que, a punha é que eu sempre tenho A punha é que, a punha é que eu quero ver Ai, a punha, ai, a